Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo. Boa noite para você também, Carlos Turinho. Bom, vamos falar de um dos aniversariantes mais famosos aí de Cachoeiro de Itapemirim, que é Roberto Carlos, que comemora 76 anos em 2017. E um dos pontos mais visitados aqui em Cachoeiro é a casa onde ele viveu até aproximadamente os 13 anos de idade. Confira na reportagem. São detalhes que lembram uma história de sucesso. Grandes emoções vividas pelos fãs, como o Didi, de Presidente Kennedy. A gente acompanha o Roberto Carlos, foi toda a nossa adolescência, juventude, né? Então a gente se criou com isso. O Roberto Carlos foi um alimento que nós tivemos. Tudo a gente fazia, a gente, né? Todo mundo, toda a juventude fazia tudo por Roberto. A casa é aberta à visitação, um ponto que vale a pena conhecer para quem passa por Cachoeiro de Itapemirim. Quem vem a Cachoeiro quer vir na casa do artista maior desse nosso Brasil, que é o Roberto Carlos. E é aqui que eles vêm, se emocionam e choram. Enfim, é um prazer muito grande. E presentes é o que não faltam para o Roberto Carlos. O Didi trouxe de Presidente Kennedy dois mimos para o rei. É um artesanato, né? Uma guitarra de uma árvore. Para completar, eu trouxe um boiçai, quer dizer, é árvore eterna, uma arvorezinha pequenina de flamboyão. Ela já tem aproximadamente quase três anos. Ela não dá nem 30 centímetros ainda, né? Várias apresentações são feitas nesta época. Os músicos deste projeto social transformaram em erudito o romantismo de Roberto Carlos. Um dos cômodos mais visitados aqui na casa do rei Roberto Carlos é esse aqui, o quarto onde ele viveu enquanto criança, aproximadamente até os 13 anos. Em seguida, ele foi morar em Niterói com a família. E em 1958, Roberto Carlos, enfim, muda-se para o Rio de Janeiro, onde começa sua carreira como cantor profissional. O que tem aqui é a memória da casa onde ele viveu, aos 13 anos, onde ele brincou, onde ele passou a infância dele, né? Onde ele declara o amor dele aí, onde ele concede as entrevistas e tal. E é isso que emociona o fã. E quando os fãs se juntam, os grandes sucessos da jovem guarda não podem faltar. Bom, parabéns Roberto Carlos. Voltamos à vitória com você, Carlos Turinho. Uma excelente noite.